A gente está comendo o bolo. Oi, meu amor, você ganhou o primeiro pedaço, hein? A vovô gosta muito de você, vovô. E você cantou pra ele, né? Que idade você tem agora? Eu tenho oito, não vou fazer não. Hein? Faz seu aniversário aqui, fica bonito como vovô. Fala, meu amor. É que o meu aniversário vai viajar, então não vai dançar. Então, eu queria dizer aí, qual é a parte do final que a gente vai dançar? Vai dançar? Vai fazer pés. Sim, depois que eles cortam o bolo, aí volta a dançar. Aí você vai dançar pra vovô. Era... Quando o Zéu fez tudo aqui, você pagava todas as luzes, ou é que a gente chamava? Ah, tá, vou ver. Vou ver se você colocasse. Eu vou puxar uma roda de jantar. Eu falo do coração. Eles cortem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigada.